ORIGINAL Espanhol Português, Brasil Eu vou até te envenenar Não vou negar a falta que você fará Eu posso até te enterrar Mas logo você sairá Com uma faca vai me matar Não sei dizer se vai viver ou morrer Talvez você não mereça Eu só fiquei pra morrer Deve saber que aqui meu coração É da moto sem perdão Se isso não é todo O que eu vou espalhar Por último Hússia Eu vou te envenenar 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 Eu vou te envenenar